Música 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 Vamos tirar muito afato em Paris Anderson Parker Anderson Parker Você conhece esse senhor lá? Como vai, professor? Tudo bem? Olha, foi uma felicidade muito grande, evidentemente que eu já conhecia ele, a fama dele, já tinha visto várias vezes na televisão, a capacidade dele de luta e, pessoalmente, ele é uma criatura muito simpática, gostei muito de ter conhecido ele. Línguas e pés, Línguas e pés. Quem tá aqui de imprensa, o CQFM, que eles querem fazer o desafio do NemFu, sabe qual que é? NemFu é o seguinte, eles vão pegar ali em cima, ó. Ah, jogou uma bolinha. É, sei lá, sei lá. Ah, eu já vi essa parada. Você vai ter que ganhar do André Ordo. Ah, cara, mas de novo esse cara. Eu sou outro, velho. Só porque a gente não vestia a mesma roupa que a gente é a mesma pessoa, não. Pô, cara, meu Deus, cara. Nem eu sei mais o que a gente vai falar, velho. Porra, meu Deus do céu. Ela me disse que o nome era Billie Jean e ela causou a scene. E aí, eu sou um, velho. E aí, eu sou um, velho. A whole day's on the floor, ye and around, baby. And, people always tell me, be careful what you do. Don't go around, breakin' young girls' houses. I mean, she can't stood right by me, the smell of sweet perfume. It was over much too soon, yeah. She called me to a room, yeah. Billie Jean. Perfeito, perfeito. Como que é seu nome? Como que é seu nome? What's your name? What's your name? Rachel, Rachel. Rachel, congratulations. You stand in my class. You stand in the voice, American device. Thank you, sweetheart. That means a lot to me. Good luck. O cara não chega, o cara não chega. O cara não chega. Mete porrada pra caraca, mas é ruim de bola. Mas é brasileiro, não desiste nunca. Ah, ele nos dá a maior alegria lá no UFC. Anderson Silva. Valeu. We're very close to the last 10 seconds of the first period. All of us in one voice. Appreciate it. We're very close to the first time. President of the United States, President of UNIT California. . David, you're the baby. And never know. And we've passed it when we've spent time and year to have another day 1. Who wants to make it to start now? We are 1. We are 2. ifting doors. And we are 3. Você espera do tubarão hoje ou não? Pô cara, partindo do princípio que nós estamos na casa dele, deve ser provável que a gente se depare com ele, né? Mas não é tranquilo. Tinha os peixinhos, cara. A visibilidade não estava tão boa, mas tinha os peixinhos. Essa sala é para a refeição. E o que vai te dar muito rápido depois de uma luta? Tem duas sala. Outra sala é a temperatura de menos 49. E a outra sala é a temperatura de menos 110. Eu sinto dor, 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 dor. Eu vou dentro, três minutos. E depois eu saio. Quando eu saio, eu estou super fresco. É exatamente como a água, mas vezes 20. Então, se você tiver alguma brução, ou não tem alguma brução, uma vez eu me saio de um pão, quando estava branco. Eu saio aqui por três dias, e saio de fora, e saio de fora. E saio de fora, e saio de fora. E saio de fora. É super incrível. Ah... Disneylandia para mim. Ah! 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 Não, ah! Ah! Ele está indo, ele está indo, não há escolha, ele está indo, olhe, 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 olhe. Estou indo, olhe, olhe. Esse é um bom baguinho, eu gosto de fazer o baguinho. Eu gosto de fazer o baguinho. É bom! Você sabe o baguinho? Eu não sei. Até mais, até mais. Até mais, até mais. Até mais, até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!